Como selecionar a câmera macro no smartphone Redmi 13C? Você seleciona a opção câmera, depois você seleciona esta opção aqui no modo foto, você seleciona esta opção e depois você seleciona a opção macro. Pode ver, ele indica agora que eu selecionei a câmera macro nesse smartphone. É esta a dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.